O que é o Cruzeiro? O Matheus Henrique tinha saído do jogo contra o Botafogo sentindo incômodos, né? Ele fez só trabalhos internos nessa segunda-feira após se queixar aí desses problemas. Ele sentiu incômodo na coxa na vitória do Cruzeiro 3x0 sobre o Botafogo. E o volante fez trabalhos internos na Toca da Raposa 2, beleza? Antes de continuarmos, deixa o like se gostar. Se não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ative o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião, beleza? Porque, galera, um dos principais reforços do Cruzeiro para a sequência da temporada, Matheus Henrique fez apenas trabalhos internos na Toca da Raposa 2 em Belo Horizonte. O volante se queixou de um incômodo muscular na coxa e, por isso, não foi a campo no treino desta terça-feira, dia 30. Matheus Henrique sentiu dores na coxa durante a vitória celeste por 3x0 sobre o Botafogo, no último sábado, dia 27 do 7, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Cabrado Brasileiro. E ele foi substituído por Lucas Silva aos 14 minutos do segundo tempo. Segundo apurou a reportagem de no ataque, a situação de Matheus não preocupa o Cruzeiro. O meia deixou a partida apenas por precaução e aproveitará a semana livre de jogos para se recuperar e evitar lesão. Outro jogador que fez atividades internas nesta terça foi Lucas Romero. O volante fez trabalho de prevenção de contusão, já que vem de longo período de jogos consecutivos. E, em campo, as novidades no treino do Cruzeiro foram o volante Fabrides, o Peralta e o atacante Rafa Silva, eles que seguem o processo de transição física. Rafa Silva se recupera de lesão muscular na coxa direita, enquanto o Peralta tenta melhorar questões de déficits de força e desequilíbrio muscular. O Cruzeiro voltará a campo nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, às 21h, para medir forças com Fortaleza. As equipes se enfrentarão no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 21ª rodada do Brasileirão. E a partida foi marcada para o Espírito Santo, porque foi vendida a um grupo de comunicação, pelo então dono da sociedade anônima da SAF do Cruzeiro, o Ronaldo Nazário, ainda no início da temporada. Segundo apurou no ataque, o ex-gestor embolsou cerca de 1 milhão de reais pela venda do mando, né? Cada jogo que o Cruzeiro tinha vendido, que era 4 mandos de campo, foi 1 milhão. Só que aí o Cruzeiro recuperou 2, aí esse é um dos que está vendido ainda, e o outro que falta, o Cruzeiro está tentando voltar, né? Os adversários farão um confronto direto na parte de cima da tabela, a Raposa ocupa o 5º lugar com 35 pontos, enquanto o Leão está na 4ª posição com 1 a mais, né? Esse Cruzeiro ganhar passa eles, né? É, dos equipes aí que estão na briga pelo título brasileiro, vamos dizer assim, ou por vagas aí em competições internacionais, né? E assim, galera, a gente espera que o Cruzeiro consiga aí, enquanto o outro jogo que está com o mando vendido, né? Ficar tranquilo, né? E recuperá-lo para poder jogar, né? Vamos dizer assim, como mandante, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus